Eu acho que o Fred Gelli tem uma empresa internacional a partir do Rio de Janeiro. A Tátio consegue expressar a identidade da marca com ousadia criativa o tempo todo. Pode esperar que venha uma coisa assim com muita inspiração, muita criatividade. Uma coisa que me chama a atenção é que ela me lembra um pouco o Batman com seu cinto de utilidades. Um monte de soluções para as coisas mais diversas. Não só eu, mas acredito que muita gente do mercado conseguiu chegar onde a Tátio já estava há 15, 20 anos atrás. O trabalho que ele faz em embalagem, em design, a consciência sustentável que ele tem, todo o raciocínio da Tátio é extremamente moderno. O olhar dele, usando a natureza como fonte de inspiração, conceitos de sustentabilidade o tempo inteiro. Uma conexão muito legítima com a natureza, seja para se inspirar nas suas formas e cores e soluções. Sempre querer fazer diferente, fazer o novo, repensar, não aceitar o que está dado. Tem um pioneirismo. A Tátio e o Fred e toda a equipe, são cento e tantos profissionais, conseguiram mostrar, através de uma consistência, através de uma coerência, extraordinários ao longo de todo esse tempo, o quanto isso, esses conceitos, podem agregar às marcas. Se fosse resumir a Tátio em uma palavra, eu resumiria em ousadia, que na minha opinião expressa todo o trabalho criativo que a Tátio faz para expressar a identidade de marca de uma forma diferenciada nos contatos com os consumidores e com todos os públicos-alvo. A sensação que eu tenho é que parece que o problema é deles mesmo e não do cliente. O que é muito bacana. Eu acho que é assim que todo mundo devia ser. É, né? Amém.